Se eles ganharem o jogador e eles vão ter um bom jogador, eu quero que vocês possam ter um jogador de jogador. Compartiu, rapaziada, o primeiro jogo da temporada. Meu boy Chaz. Vamos lá, baby. Vamos lá, baby. O moleque tá shiny, o moleque tá shiny. É chato. Quero gol ter hoje, hein, porra. Vamos, caralho. Eu sou o Waterboy. Calma, Lu, você é meu striker, titular. Eu sou o Waterboy, Chaz. Está chovendo? Sim. Eu sou o Waterboy. Está chovendo, diabo. Fudeu. Delicinha, é o bicho. Mac e Mac. É o bicho. É o bicho. É o bicho. Agora sim, rapaziada. O outro time não chegou ainda, aparentemente. A gente tá chovendo, moleque. É muito dipolar esse tempo. Ó o Luan. Ó o Luan. Viu só no rap. E aí, meu zagueirão. Segura, porra. E aí, vanzinho. Vamos que vamos? Caralho. Caralho. Tô dando uma olhada aqui já. Real Red, meu boy Carl, meu boy Lindell. Tyler. E aí. Vamos ver. Meu boy Audi. Oh my God. Sample. Eu não quero gerar o Lucas. Tá lá na boda de varinho correndo. Pronto e vamos. Mano, como é a pré temporada, acho que não vai ter ninguém pra gravar o jogo, tá ligado? Mas depois eu passo um... Passo um... Uma visão pra vocês de como foi o jogo. Monteiro trabalhando. Monteiro! Vai, moleque. Fazer essa pausa. O que é que tu fez no jogo? Que demais? É. 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 Game over, papai. Fala aí, como é que foi. Porra jogando, só o artilheiro joga, viu? Para filho. O que a gente fez no jogo? Nada? Oxi, dei um passe e o cara perdeu, porque o cara é ruim, eu não posso fazer nada. Ó, pode falar. Caiu jogou, fez um gol. Não, eu dei uma assistência, meu irmão. Deu uma assistência também? Não, fiz gol, não. Eu dei um caratêzinho, sim, o moleque lançou uma bola, o goleiro saiu em mim. Eu dei um toquinho por cima dele, aí o Tyler entrou enfiado. Mas a bola ia entrar, mano, ia ser gol meu. Ah, velho, você tá aprendendo comigo, não é normal, faz par. Mas, porra, a porrada quase cantou ali no final. Foi, meu irmão, falou uma treta, acho que ia sair do banco. Mano, é porque a gente acabou perdendo. 3x2, mas aquela coisa, time titular, 2x0, beleza. Ele tirou todos os titulares, deixou só o zagueiro e o goleiro. Aí os moleques foram empatar, 2x2. Aí ele botou todo mundo de volta, no segundo tempo. A gente ainda perdeu um pênalti no final. Todo mundo frio, eles meteram outro gol, 3x2. Porra, o time cheio de hispano, viado. Só hispano, não tinha um americano. Ah, hispano com o brasileiro. Ah, deu merda, filho, deu merda. Porra, ali quase se tancou, viado. Mas era expulso da faculdade, né? Ah, porra. Eu fui empurrar os moleques pra sair de perto. Aí não me toques, não me toques. Falei, não me toques. Pega na minha cabeça, moleque. Filho da... Peguei ele mesmo, uma porrada. Marquinhos meteu um gol. Avia Monteiro, maluco. Parece uma gazela, filho. Mas, mano, foi bom, tipo... Aí eu acabei de falar com o técnico e ele falou, cara, não vou botar mais os reservas, simplesmente. O próximo jogo é contra São Paulo. É mais um amistoso, é o nosso último amistoso. A pré-temporada, contra o time de brasileiro. São Paulo, UFC, aqui de Orlando. E ele falou, mano, não vai dar pra botar os reservas. Porque, porra, ganham de 2x0. Os moleques vão e tomam 2 gols em 10 minutos. Sem condições, tá ligado? Pega aí, fala aí que eu vou tirar minha chuteira. Porra, mas a gente jogou bem pra caralho. O time teve um entrosamento muito bom. Papo reto, mano. Foi pico, mano. A gente meteu 2x0. Tava deitando, mano. O time entrosou bem, só que tivemos poucas falhas. Mas, com fé e Deus... Ah, sofri um pênalti também. É, cara... Sofri um pênalti no final. Deram um carrinho no... Foi o carrinho? Foi. Pô, deu um cortezinho no moleque e ele... Ai, rasgou. Por trás, aí pênalti, perdemos um pênalti. Mas, com fé e Deus... Aí ele perdeu o pênalti. A gente ia empatar. Tava 3x2. Ele perdeu o pênalti. Aí, quando a bola saiu, logo depois do pênalti, a porrada estancou. Quer dizer... Empurraram o Marcão, né? Ia estancar, tá ligado? Mas, com fé em Deus, vamos conseguir os 3 pontos daqui... Não, pô, é pré-temporada. Que se foda. Na próxima rodada. E, com fé em Deus, vamos buscar o título. Só vamos... É isso aí, Marcos Leite. Voltamos à central da rede. Marcos Leite? Como é que fala, Galvão? Tá cheiradão. De cocô. Olha quanta gente tem. Parece um time de futebol americano, mas é um time de basquete, viado. Olha quanta gente tem no time de basquete. Um, dois, três... Não, deve ter mais de 20 cabeças no time de basquete. Eu tenho um jogador deles aqui, que eu tô jogando futebol agora e depois eu vou... Vou chitar pra eles. Filho, muita gente. Quase um time, quase mais do que o nosso time de futebol. Quero ver como é que vai ser cortado pra caralho. Mas eu tenho o JV também. Esse que é o bom, sei lá. Tem tipo um time B, tá ligado? O coach quer fazer isso pro ano que vem de futebol também. Se chegar mais gente, ele vai fazer um time A e um time B. Tipo o que eles chamam aqui de varsity JV. Então, certo que vai rolar isso aí, mano. Os moleque tão treinando. Só negão rasgado, filho. Esquece. Na corrida vai, mas na hora de ter uma porrada do negão desse aí. Não, mas tem os moleque fraquinho ali, mano. Mas tem os moleque que são muito caixa. O último lado de tênis verde na minha aula, o Terrence. Moleque forte pra caralho. Só que não tem ninguém gigante, tá ligado? Os caras não são muito altos. Não são, mas não são. Mais alto é o Rafa e o Lucas. Mas enfim, mano. Fora que os moleques já tão treinando, então nem sei se vai dar pra fazer tryouts, tá ligado? Eu vou ver o que eu vou conseguir depois de acabar a temporada de futebol. Porque eu vou jogar um basquetinho, né, mano? Mas eu não sei se vai rolar. Tamo indo se preparando pro treino aqui agora. E é isso, mano. Mais um dia. Hoje é sexta-feira, pelo menos, né? Amém. Amanhã tem as novidadeszinho aí que depois eu vou falar pra vocês. Onde é que nós vai. Não é não, Monteiro? Pena que o Monteiro não vai... Ei, você não vai poder, infelizmente. Vou encontrar um pessoal aí que vocês vão curtir, eu acho. Bem maneiro. Bem maneiro. Não é isso não, mas falam que são bem maneiros. Esse é o bebê, Shusha nunca se esquece. A boi! Ali eu saio do Christian, viado. Just one? Happy birthday, Shusha! Happy birthday! Baby! Cara, até o coach errou. Nossa, bora porra, acerta o cu dele. Shusha! O que vocês estão fazendo? Oh, mano! Thru ball! Nossa, ninguém acertou, moleque. Keep it, keep it, keep it. Everybody at the same time. Gabriel vai pescar? Pedral! Vamos pescar este bagre aqui. Salmon, salmoncito, carne fresca. Azulhado, cara. Este bagre. Caçam muito resenha, viado. Hoje é sexta-feira. Caralho, copio, Mac. Ah, mano, cooldown. Coo-down? Ah! Coo-down? Coo-down? Coo-down. Coo-down. Coo-down, papinho. Pô, já tô cooldown já. E aí, Ivanzinho, filha da puta. Pegar minha camisa lá, amor. Pra quê? Quer mostrar o físico, não? Moleque, onde que nós tá? Tá Mac demais. Você tá amarrado. Aqui é a famosinha no Instagram. Dançarina. Youtuber. Fica mais você. Caralho, ignorou as câmeras ainda. Modinha. É, 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 é refri. Eu sei que é refri. Tá bonita. Tô te apreciando pela câmera. Não, não tô não. Olha esse cabelo. Ela não é famosinha? Tá ficando nervosa nas, na frente das câmeras? rather, é refri. E aí, tá? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto